Estou aqui ao lado do doutor Marco Túlio, que mudou totalmente a rota da sua vida antes de vir para a Viena. O senhor poderia nos contar um pouquinho como foi antes de vir para a Viena, doutor Marco Túlio? Bom, eu sou mineiro, nasci em Uberaba e me formei em medicina em Uberaba. Quando terminei o curso de medicina, eu fui para o Rio de Janeiro, especializei em oftalmologia, aí mudei para Campo Grande. Foi quando eu conheci, mudei para cá, conheci Rondônia em 1980 e me apaixonei por Rondônia, por Vilena especificamente. É interessante, o mineiro nunca vem para o lado oeste, ele sempre procura o lado norte do país, mineiro tem assim. Então, quando eu falava que vinha para Rondônia, eu falava, ah, onde fica Rondônia? Ninguém sabia onde que era. Quando eu morava em Campo Grande, eu era professor universitário, tinha consultório lá, era médico do Hospital Universitário da Santa Casa. Mas quando eu resolvi mudar para cá, ir para um lugar onde não tinha nada, nós tínhamos que construir tudo. A única coisa que nós tínhamos de acesso aqui era poeira na seca e lama no período da chuva. É o que nós tínhamos de acesso. O resto faltava tudo. Mas aqui nós tínhamos, assim, muita vontade. Quem veio para cá, veio para construir uma vida, veio para construir uma cidade. Eu tinha consultório já montado em Campo Grande. A mudança de Campo Grande para cá do consultório demorava 10 dias, você vê a dificuldade que é para chegar aqui, isso no período da seca. Então, quando chegou aqui, primeiro era onde arrumar lugar para montar. Não tinha. Eu não tinha nem casa para morar, não tinha, e nem onde montar o consultório. Então, foi um sufoco, foi uns 15, 20 dias, eu procurava, adaptando e tudo mais. Porque era uma cidade em crescimento pleno, onde você não conseguia nada. Nada, nada, não tinha nada vazio. Então, era uma dificuldade muito grande. Era muita dificuldade. Falta de energia. Todos nós que tínhamos consultório, eu que dependo de energia, eu tinha que ter o motor no fundo do consultório. Porque energia faltava de noite, de dia, faltava o dia inteiro. Então, era uma cidade que você tinha grandes oportunidades. Era uma região, o Norte, naquela época a gente chamava o Norte, o Sertão, dava grandes oportunidades para a gente. Porque não tinha nada, nós tínhamos que construir tudo. Então, os pais dela moravam aqui. E esse foi o motivo da nossa mudança. Então, foi uma questão puramente familiar. E aquilo, assim, se viu de apoio para a gente no início, tudo, é ter um conhecimento aqui. Mas o médico depende do conhecimento médico do seu trabalho. Agora, eu era o único médico num raio de 350 quilômetros. Aqui no sul do estado não tinha nenhum. Vileia não existia médico. Eu falava, o médico mais próximo que tinha era o doutor Renato, lá em Renato Fedoros, amigo meu, lá de Paraná, a 350 quilômetros. Juína, todo esse norte aqui, não existia médico. Então, eu falava assim, eu vim preencher um espaço, tá entendendo? Então, eu tinha, a clientela tinha, tá entendendo? Observando todas as dificuldades da região. Nós trabalhávamos na época da seca. Chegava no período das águas, podia fechar o constrói, não tinha movimento. Não tinha movimento. Então, assim também era a cidade. Na época da seca, trabalhava-se 24 horas. No período da chuva, fechava tudo, até a serraria que aqui tinha. Interessante que, quando eu coloquei meu título de médico pendurado, assim, mas oculista é médico? Aí eu pensava que era o cara só que fazia óculos, receitava óculos. Então, quer dizer, era um desconhecimento, uma dificuldade muito grande da população de reconhecer o médico. Quando eu tinha um punhado de diploma pendurado, para mostrar para eles que eu tinha curso e tudo mais, era todo metido, fazia com esses cursos fora, no Brasil mesmo, fora, na universidade. Então, eu fazia questão de colocar o quadro na parede para mostrar primeiro que eu era médico. Primeiro, eu tive que me firmar na posição de médico, para eles me reconhecerem como médico. A partir dos terceiros anos que eu vim para cá, aí eu fui obrigado a ser contratado pelo governo federal. Eles me obrigaram, eu acabei pegando um emprego, obrigado mesmo, eu não queria não. Aí, tinha uma época que eu tinha que trabalhar no posto de saúde, os outros chegaram. Mas o senhor não é oculista? Eu não sabia que o senhor era médico. E eram coisas assim tão... você via a dificuldade que eram. Eles achavam que era só um receitador de médico, de óculos, né? Mas é interessante tudo isso. É a questão cultural, realmente. Eles não tinham conhecimento, quer dizer, eles lembravam que existia um médico oftalmologista quando caiu um cisco no olho deles. Eu entrei na faculdade de medicina pensando em fazer pediatria. Aí, desanimei no terceiro ano. No quarto ano, no quinto, eu fiquei muito entusiasmado pela obstetrícia e ginecologia, que realmente eu gostava muito de fazer, ajudar a cesariana, fazia cesariana também, fazer parque, sempre gostei muito. Mas no quinto ano, me apaixonei pela oftalmologia. E foi uma paixão, assim, que foi a paixão à primeira vista, e que realmente não... Eu resolvi fazer oftalmologia e nunca mudei de ano. Olha, até gostaria de perguntar para eles em que eu influenci. Eu tenho três filhos, na verdade. São o Marco Túlio, que é oftalmologista aqui. Hoje, para mim, é muito orgulho, um dos grandes cirurgiões de Catarata e Glaucoma que tem no estado. Tem o Guilherme, que trabalha mais diretamente com a mania na parte de zootecnia, na agricultura e pecuária. E tem o Leonardo, recém-chegado, chegou aqui, inaugurou o consultório na semana, que fez oftalmologia também e especializou em cirurgia plástica e vias lacrimais. Olha, tudo isso foi muito apaixonante. Eu gostaria de saber, nunca perguntei para eles até que ponto eu influenciei ou não. Está entendendo? Porque eu sempre nunca influenciei, nunca insisti com meus filhos no que fazer. Eu acho que a gente é feliz e faz o que gosta. Então, eu queria que eles fizessem o que gostam. Por isso que eu nunca, com a sua opinião, assim, a gente é feliz e faz o que gosta. Aí você faz com carinho, dedicação, você não cansa. Aquilo que você gosta, você não cansa quando você faz. E os meninos, eu queria que eles escolhessem a profissão deles. Agora, para mim, quando eu olho também, assim, eu acho, eu me sinto orgulhoso. Não, pelo menos eu acho que eles me viram com bons olhos fazer essa especialização. Para mim serve de orgulho íntimo, entendeu? Para mim. Não, nunca me arrependi. Eu estou, agora, dia 12 de maio, fazem 35 anos que eu mudei para cá. 12 de maio, depois, está vendo? Então, próximo. E eu, se eu tivesse que fazer tudo de novo, fazer essa mesma caminhada, viveria os mesmos obstáculos, está entendendo? Para a gente adquirir, realmente, essas vitórias que nós conseguimos com o tempo. Eu acho que Rondônia, a minha cidade hoje é Virena, o meu estado é Rondônia, meu país é o Brasil. Hoje, a minha cidade é aqui. Então, não é porque eu vou começar, estou aqui e aqui continuarei até meus últimos dias. O mineiro Marco Túlio Costa Teodoro, de Uberaba, mais o coração rondoniense e vilenense. Marco Túlio foi um espetacular médico oftalmologista, não só da região, mas do estado de Rondônia. Como representante do cremero no estado durante muitos anos, sempre recebeu os médicos como seus verdadeiros colegas, amigos e companheiros de jornada. Marco Túlio foi um exemplar chefe de família, um exemplar pai. Marco Túlio sempre foi muito empolgado e sempre acreditou muito no estado de Rondônia. Esse homem deixou o seu nome na história, não só de Vilena, nem de Rondônia, mas certamente de todo o Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto